Música Josep Jackson, 89, pai de Michael Jackson, está sofrendo com uma doença terminal e proibiu visita de familiares e amigos. Segundo o Daily Mail, o filho de Josep, Germaine Jackson, contou que o pai proibiu visita durante 4 dias. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Não deveríamos ter que implorar e argumentar para vermos nosso próprio pai, especialmente em um momento como este. Estamos sofrendo, não nos disseram onde ele estava e não nos deram todas as informações, mesmo do médico. Minha mãe estava preocupada, ele está muito frágil, não tem muito tempo, a família precisa estar ao lado dele. Essa é a nossa única intenção em seus últimos dias, disse afirmando que o pai está nos últimos dias de vida. Germaine não revelou qual a doença terminal o pai está enfrentando.